Here it comes! Boom Shakalaka! 4 assistências, os rebotes das assistências cresceram um pouco nos últimos anos, principalmente com essa idade mais avançada, e pode ser até que no futuro próximo ele passe de 7,5, que no arredondamento viraria 8, deixaria de ser um 27,77, mas até esse momento é 27,77. E o que que tem de maldição nisso? A questão é que com 1.495 jogos até este momento, incluindo temporada regular e playoffs, o LeBron James jamais conseguiu 27,77 exatamente em uma sua partida. Apesar de essas serem as médias dele há 15 anos, ele nunca conseguiu esses números exatos. E o vídeo poderia se encerrar aqui, mas como vocês me conhecem, eu vou dar uma explorada nesses números e nessas estatísticas a partir de agora. Tópico número 1. Quando o LeBron James chegou mais perto de um 27,77? A resposta é muitas vezes. Ele tem três jogos com 27,78, uma assistência a mais. Três jogos com 27,76, uma assistência a menos. Dois jogos com 27,87, um rebote a mais. Um jogo com 27,67, um rebote a menos. Dois jogos com 28,77, um ponto a mais. E um jogo com 26,77, um ponto a menos. Isso dá um total de 12 jogos com apenas um de diferença em uma das três estatísticas. Tópico número 2. Quais jogadores conseguiram 27,77 na temporada atual? Na temporada atual, a gente tem três casos de jogadores que conseguiram exatamente 27,77. O primeiro é o Justice Winslow, quando ele ainda estava no Miami Heat contra o Memphis Grizzlies, que é o seu atual time, no dia 23 de outubro do ano passado. Outro foi o Luka Doncic, dia 6 de novembro, contra o Orlando Magic. E o terceiro foi o James Harden, dia 20 de novembro, contra o Denver Nuggets. Tópico número 3. Quantas vezes ocorreu um 27,77 na história da NBA? Incluído temporada regular e playoffs, e com os mecanismos de busca que eu tenho, 49 ocorrências. Três foram já nessa temporada, o que proporcionalmente é bastante. O único a conseguir três vezes foi o Jerry West, Kevin Durant, Grant Hill, Russell Westbrook e Joe Joe White, conseguiram duas vezes, e outros 38 jogadores conseguiram uma vez, incluindo o Yannis Antero Compos, Steph Curry, Magic Johnson, Michael Jordan, Scottie Pippen e vários outros. Tópico número 4. O 27,77 de LeBron James, que um usuário do Reddit encontrou. Embora não haja nenhuma ocorrência de 27,77 do LeBron na NBA, existe uma ocorrência antes de ele entrar para a NBA. Em março de 2003, jogando o torneio McDonald's All-American, que reúne os melhores jogadores de high school dos Estados Unidos, LeBron James conseguiu o 27,77, conforme podemos ver no texto dessa matéria do USA Today. Irônico, porque antes de entrar para a NBA e conseguir essas médias, ele conseguiu aquilo que jamais conseguiria nas 17 temporadas seguintes. Não conseguiu até agora, pelo menos. Tópico número 5. Michael Jordan se encontra na mesma situação de LeBron James. E não é que, pesquisando para esse vídeo, eu descobri que Michael Jordan também nunca conseguiu em um jogo as médias da sua carreira? Michael Jordan tem médias de 30,1 pontos, 6,2 rebotes e 5,3 assistências na carreira, mas jamais conseguiu um 36,5 em um jogo. Querem saber o jogador que mais vezes conseguiu 30,6,5 na história da NBA? LeBron James. Quatro vezes, depois vinha o Kobe Bryant com três. O 30,6,5 aconteceu mais vezes do que o 27,77, foram 57 vezes até hoje. E esse grupo de jogadores inclui alguns jogadores bem aleatórios, como Mario Ezzonia. Tópico número 6. Mas afinal, qual a probabilidade de LeBron James conseguir 27,77 exatamente em um jogo? Falei, falei, falei e não disse o quão provável isso vai acontecer, então aí vão alguns cálculos bem básicos e simplores. LeBron James tem 86 jogos com 27 pontos exatamente. Como ele jogou 1.495 jogos, isso é 0,05752, que são 5,75%. LeBron James tem 201 jogos com 7 rebotes, o que dá 13,44%. E ele tem 219 jogos com exatamente 7 assistências, o que dá 14,65%. Supondo que esses eventos são independentes, que não dependem um do outro, mas na verdade eles dependem um pouco, então eu vou fingir que um não depende do outro para não arruinar a fórmula. Combinando as três ocorrências em um mesmo jogo, nós temos 5,75% vezes 13,44 vezes 14,65%. Isso dá 0,0011328055, que em porcentagem é apenas 0,1133% apenas de conseguir os três ao mesmo tempo em um jogo. Com 1.495 jogos, o esperado é que ele tivesse conseguido isso até hoje apenas 1,7 vezes. Então o fato de ele nunca ter conseguido isso nem soa tão absurdo assim. Talvez o esperado é que ele conseguisse duas vezes, talvez uma vez, zero. Não soa tão absurdo, o absurdo seria se ele conseguisse, sei lá, 7 ou 8 vezes esses números exatamente. Eu sei que esse vídeo é completamente aleatório, acho que vocês estão conseguindo perceber que eu estou tendo dificuldades em ser original, né, depois de 3 anos e 330 vídeos aqui no Buncha Calaca. Então se vocês tiverem uma sugestão aí de vídeos malucos, me digam aí nos comentários que eu estou procurando ser original e ser diferente mesmo depois de tanto tempo gravando. Aliás, tem outros vídeos bem malucos aqui no canal, como mais de 40 exemplos, onde o nome de um jogador é o sobrenome do outro. Um vídeo de abril de 2017, completamente sem sentido. Enfim, queremos mais vídeos malucos sem sentido aqui no canal, deem sugestões, um grande abraço e nos vemos no meu próximo vídeo aqui no Buncha Calaca. Valeu!